A Logos começou o novembro com ofertas imperdíveis, confere só. Logos, a sua livraria cristã, promoções imperdíveis, dentre elas, Biga Letra de R$ 59,90 por apenas R$ 34,90. É na Logos, a sua livraria cristã, no Shopping Tambiá, segundo piso. A loja fica localizada, você já sabe, lá no Shopping Tambiá, segundo piso, ao lado da lotérica. Mas se você não quiser nem sair de conforto da sua casa, basta entrar em contato com o número que está aparecendo aí na tela e já garantir os seus títulos. A gente vai para o nosso segundo intervalo.